Novela trágica, numa atmosfera bem brasileira, mas nominada por um sopro universal de tradição clássica e mediterrânea. Drama tenebroso em estilo incisivo, nunca palavroso ou decorativo, da eterna luta entre a liberdade e a tradição, sob a édide do tempo, livro impressionante magistral. Assim, então, avaliou, classificou, descreveu ao seu amoroso Lima, crítico literário, a respeito desse livro aqui, Lavoura Arcaica, do escritor brasileiro, paulista, Raduana Sarr. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro, conversar, eu marquei várias coisas porque a leitura desse livro me impactou muito, muito, foi um dos livros que mais me impactou, eu terminei de ler ele há uns três dias atrás, e antes eu estava, antes de lê-lo, eu li esse aqui, um copo de cólera, que é dele também, e esse aqui eu já fiz uma resenha, está aí no canal, vou ver se eu coloco um link aqui embaixo para quem tiver interesse nesse livro aqui. Mas a Estrela da Vez, o livro na questão, é este. Cara, esse livro ele é assim, simplesmente, um destruidor. O Raduana Sarr possui um domínio das palavras, que é algo que chega a ser espantoso, ele escreve no fluxo de consciência, então você é emergido pela escrita dele, e a escrita dele é muito poética, a prosa dele é muito poética, ele trabalha muito com imagens, ele trabalha muito, cada palavra tem o seu lugar devido, né, com o seu crítico que tem aqui nessa edição da Companhia das Letras, né, aqui atrás, um pouquinho dessa crítica que ele fez, e é justamente igual ele fala, nunca palavroso, né, realmente não tem uma palavra ali que não está no seu devido lugar, por mais que a escrita, às vezes, igual, porque ele não, pelo menos na primeira parte do livro, ele não faz divisão de parágrafos, né, nem ponto final, nem nada. Então, o capítulo inteiro é um parágrafo só, é uma frase só, praticamente, né, um texto só. Então, assim, às vezes é muita informação, são muitas palavras, são muitas imagens, e às vezes você pode ter a impressão de que é um exagero, sabe? Mas não, cada palavra que está ali, está ali por um motivo, está ali por um porquê, né? Mas, então, entrando na resenha mesmo, falando a respeito desse livro, para quem não conhece o Hadouan Assar, nasceu no dia 27 de novembro de 1935, em Pindorama, interior de São Paulo, está vivo, vai completar, então, 85 anos esse ano. Ele é filho de imigrantes, se não me engano, libaneses, né, e quando a juventude dele, ele acaba saindo do interior de São Paulo, vai morar na capital, né, e lá ele cursa Direito e Filosofia na USP. Em 1975, ele publica Lavor Arcaica, né, em 1978, ele publica Um Copo de Cólera, e em 1997, ele lança o livro Menina Caminho, que é um livro de contos. E é só essa a obra do Hadouan, né, ele não é um autor muito prolífico, né, que produz muitos livros. Inclusive, depois de lançar, eu acho, o Menina Caminho, ele falou que não ia escrever mais nada, que o que ele tinha para dizer ao mundo, ele já havia dito, e aí ele comprou um sítio no interior de São Paulo e foi morar lá. E de vez em quando ele aparece aí, ele é bem ativo politicamente falando, né, não diria ativo, mas bem decidido e firme no que ele acredita, de vez em quando ele aparece. Mas, em questão de livros e de novas obras, ele diz que não produziria mais. E assim, cara, não precisa, eu poderia dizer, né, claro que mais um livro dele seria ótimo, mas a obra dele é riquíssima no que ele já escreveu. Inclusive, em 2016, ele ganhou o Prêmio Camões, que é um dos prêmios mais importantes, que a gente poderia dizer, da língua portuguesa, né. Mas, então, esse livro, aqui da editora Companhia das Letras, acho que essa edição é a edição mais recente. Ele é um livro de 194 páginas, então é um livro pequeno, tá, eu ouvi a galera falando que dá para ler um dia, uma semana. Eu li em 15 dias, tá, isso porque ele é dividido em 30 capítulos, então eu li dois capítulos por dia. E, assim, eu confesso que no começo é muito difícil você pegar o ritmo do livro, porque você tem que ler devagar, então, quanto mais tempo você demorar para ler esse livro, melhor. Se você ler em 3 meses, ótimo, sabe? Porque você tem que ir degustando o livro e até pegar o ritmo demora. Mas depois que você pega o ritmo, vai assim, flui a leitura, vai fluindo, né. Mas é como se você tivesse imergido mesmo nessa escrita do Hadwan, ele vai te submergindo. Então você meio que fica, sabe, você se sente obrigado a continuar lendo porque você quer ir devorando, né. E o livro é dividido em duas partes. A gente tem o carro do som passando, espero que não atrapalhe muito o vídeo. Mas... Mas então o livro é dividido em duas partes. A primeira parte, que é a partida, que é do capítulo 1 ao 21 e a segunda parte, que é o retorno, que é do capítulo 22 ao 30, né. E então qual é a história do livro, né. Vamos entrar aí. Eu não sei se eu vou conseguir ler todas essas partezinhas que eu marquei, se no livro o vídeo vai ficar gigantesco, mas eu queria ler algumas partes e debater um pouco sobre essa questão, né. Bem, eu concordo nesse quesito com a seu Lima, o crítico que fez essa crítica do Hadwan Assá, porque eu acredito que seja isso, assim. O tema principal do livro é essa luta entre uma tradição e uma liberdade, né. Entre uma tradição extremamente rigorosa, né, de uma família com tradições cristãs bem rigorosas. Algumas pessoas falam que, na verdade, é uma tradição islâmica, né. Eu, pra mim, pelo menos na minha leitura, entendi como uma tradição cristã, até porque ele fala da igreja, da capela, ele fala dos santos, né. Então, não sei se eu acredito que não, né, que a religião muçulmana não adora nenhum santo, não tem nem essa relação com imagens sacras. Então, pra mim, é uma tradição cristã, né. Inclusive fala, agora eu lembrei, que ele é de uma relação que ele tem com a ordemariana, então é de uma religião cristã extremamente forte, extremamente firme, que funda essa lavoura arcaica, né, esse meio, essa existência no meio do interior, assim, bem firme, bem forte. Vamos lembrar que esse livro se passa ali entre os anos 50 e 60. Então, é uma coisa de um rigor e de uma tradição muito forte. Então, tem esse personagem, que é o personagem principal, né, o livro Assuta em primeira pessoa, então a gente só tem a perspectiva dele, por isso é um livro um pouco complicado, porque a gente não tem a perspectiva dos outros, a gente não sabe se ele tá falando a verdade, quando ele relata os sentimentos dele, a gente não sabe se ele tá exagerando, sabe, a gente não sabe se ele tá inventando, se ele tá mentindo, porque é só ele contando, né. Então, a gente tem esse personagem principal, que é o André, né, e é justamente sobre isso, sobre essa vontade, essa necessidade de ter uma liberdade maior, né, de ser senhor da própria história, inclusive ele fala isso algumas vezes, de decidir os seus próprios passos, de decidir o seu próprio vida e futuro, né. Então, é um personagem que tá extremamente angustiado, extremamente reprimido e oprimido dentro dessa tradição, dentro desses preceitos que o outro personagem principal, que é o pai dessa família, né, coloca e põe como necessário pra vida e pra formação do caráter, pra formação da identidade. E a gente tem esse personagem, André, que justamente sofre com toda essa questão, porque ele não tem liberdade pra ser quem ele é, ele não tem liberdade pra exprimir os sentimentos dele, não tem liberdade pra definir a sua própria identidade, porque a identidade dele tem que ser pautada nos caminhos do pai. E, assim, cara, isso mexeu muito comigo, porque eu acho que todo mundo, em algum momento, tem um pouco desse conflito, né, entre, assim, de gerações, entre pais e filhos, e o livro fala muito sobre isso, sobre essa questão desse confronto de gerações, de confronto de ideias, né. Bem, mas vamos, então, entrar aqui no livro propriamente dito, porque é muito interessante, porque em algum determinado momento, o André foge de casa, né, o André sai de casa, e aí o livro não fala quanto tempo ele fica fora de casa, se, sei lá, um mês, um ano, enfim. Eu tendo a pensar que foi muito tempo, né, porque ele vive várias coisas fora da cidade, então eu tendo a imaginar que tenha sido seis meses, um ano. Mas o livro começa, então, justamente com o André já tendo fugido de casa, né, e aí o irmão dele, o irmão mais velho, que é o Pedro, inclusive, várias partes do livro, ele vai falando assim, né, Pedro, Pedro, meio que conversando com o irmão dele, e como meu nome é Pedro também, parecia que ele estava quase conversando comigo, assim, eu tive um impacto muito grande, talvez, por causa disso, né, todas as vezes que ele falava, então, Pedro, então, parecia que eu estava ali dentro do livro e ele estava conversando comigo. Mas, mas então, o Pedro, que é o irmão mais velho, que é quase que uma imagem de semelhança do pai, né, ele é exatamente como o pai, então ele fala várias vezes da mão dele, que é a mão do pai, o olhar dele, que é o olhar do pai, a voz dele, que às vezes lembra a voz do pai, então ele é uma imagem de semelhança do pai, ele é aquele que seguiu, de fato, os preceitos do pai, que seguiu os caminhos que o pai falava que eram os caminhos frutíferos para a vida, né, esse carro de som tá demais, né, mas, e aí o Pedro vai, então, resgatar o André nesse quarto de pensão que ele tá, né, então, deixa eu ler aqui a primeira parte pra vocês, que fala assim, Os olhos no teto, a nudez dentro do quarto, rose ou azul ou violáceo, o quarto é inviolável, o quarto é individual, é um mundo, quarto-catedral, onde nos intervalos da angústia se colhe de um áspero caule, na palma da mão, a rosa branca do desespero, pois entre os objetos que o quarto consagra, são primeiros objetos do corpo. Eu estava deitado no assoalho do meu quarto, de uma velha pensão interiorana, quando meu irmão chegou pra me levar de volta. Então, o irmão dele chega pra levar ele de volta, né, isso porque a família se deteriora, né, depois que o André sai de casa. É uma família numerosa, de sete filhos, e assim, o Pedro vai falar disso, né, como a casa mudou, como a mãe tá totalmente destruída, desamparada, como o pai está cada vez mais áustero, mais calado, mais ausente, como os filhos estão todos dispersos. Então, a saída do André causa esse problema, roxa os alicerces da família, e o Pedro vai, então, o filho mais velho vai, então, tentar convencer e trazer o irmão de volta. E aí, durante, assim, boa parte do livro, o André, é esse diálogo, né, a primeira parte do livro, que é justamente a partida, é esse diálogo entre o André e o Pedro, em que o André vai justificando os motivos pelos quais ele saiu de casa. E é muito interessante, porque em alguns momentos ele fala assim, eu não vou voltar pra casa. Ele sabe que o Pedro tá ali pra levar ele de volta à fazenda, né, mas em alguns momentos o André fala, não, eu não vou voltar, eu não vou, sabe, ele pensa isso, assim. Mas, no final das contas, ele acaba cedendo, né, então, a gente vai chegar nesse momento. Mas, o diálogo é justamente ele justificando por que ele quis sair de casa. E, assim, a história não é linear, né, durante esse momento que está os dois no quarto, bebendo vinho, inclusive, conversando, o André vai falando de vários momentos da vida dele, da infância, de como era a infância na fazenda, como era o cheiro, ele tem muitas, o Ardoan trabalha muito com imagens, com sons, com cheiros, então você é energido mesmo nessa atmosfera infantil do André. E aí ele vai contando justamente essas coisas até explicar e explicando os motivos, a rigidez do pai, como o pai impunha as coisas pra ele, como ele não tinha uma liberdade, como ele se vê como um faminto porque ele tinha fome. E essa fome, assim, pode ser entendida em vários sentidos, né, fome de liberdade, fome de identidade, ser senhor da própria história, né, poder construir uma imagem que não seja aquela imagem do pai. Mas também uma fome sexual que o André tem, assim, que é assustadora e ele vai falando sobre isso, né. E talvez por que ele tem essa fome, esse apetite sexual que acaba sendo, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas acaba indo pra todos os sentidos possíveis. Justamente porque, pelo menos na minha leitura, naquela família, naquela casa, esse assunto não era discutido, esse assunto não era falado, o pai não entrava nesses âmbitos. Então, você tem um adolescente crescendo cheio de hormônios, cheio de vontades que não sabe o que é aquilo, que não sabe o que é uma relação sexual, que não tem esse conhecimento porque o pai não fala sobre isso, não há um espaço pra diálogo a respeito desse sentido. Então, o André vai falar justamente sobre essa questão de que ele é o tempo todo que ele é um faminto. Ele tem fome e ele não sabe exatamente pelo que que ele tem fome, ele sabe e, inclusive, tem um confronto depois no livro em que ele tá conversando com o pai depois que ele volta que ele fala justamente que eu tenho fome e tal. E aí o pai fala, ah, mas nunca faltou pão, nunca faltou nada pra você e aí ele percebe que o pai nunca vai entender o que ele tá querendo dizer ali, né. Mas vamos continuar aqui na leitura porque eu marquei outras partes importantes. Olha só, essa parte aqui é muito legal, que ele fala sobre... Sobre quando a família se reunia, os outros tis, os parentes, né. Ele ia pra um canto ali da fazenda, no meio do bosco e ficava olhando as coisas acontecendo de longe. Então, o André, ele é sempre uma pessoa que se sente um outsider, um fora, ele não se sente rejeitado, ele não se sente incluído. E a gente não sabe até que ponto se é verdade ou não, né. A gente sabe que a mãe dele é extremamente carinhosa, extremamente afetuosa. Isso, inclusive, vai gerar alguns problemas. Porque como o pai é muito alto, ele é muito rígido, a gente percebe um complexo de étipo ali, né. Entre a mãe, porque a mãe é extremamente carinhosa e esses carinhos que a mãe faz nele afloram nele uma coisa que ele não sabe o que é, né. Mas então, página 30. E eu sentava onde estava, sobre uma raiz exposta num canto do bosque mais sombrio. Eu deixava que o vento leve que corria entre as árvores me entrasse pela camisa e me inflasse o peito. E na minha fronte eu sentia a carícia livre dos meus cabelos. E eu, nessa postura aparentemente descontraída, ficava imaginando de longe a pele fresca do seu rosto cheirando a alfazema. A boca um doce gomo cheio de meguice, mistério e veneno nos olhos de tâmara. E os meus olhares não se continham e eu desamarrava os sapatos. Tirava as meias e com os pés brancos e limpos e afastando as folhas secas e alcançando abaixo delas a camada de espéso humus. E a minha vontade incontida era de cavar o chão com minhas próprias unhas. E nessa cova me deitar à superfície e me cobrir inteiro de terra límida. Tanto o André, do Lavoro Arcaico, quanto o personagem principal do Copo de Cola, ele tem essas coisas com o pé. Eu acho que é uma coisa que o Raduana Sá tem. Não sei exatamente qual o sentido disso. Mas o que ele está falando aqui? Ele está falando a respeito da dança que tinha na fazenda quando a família se reunia. E da irmã dele, a Ana, dançando. E como isso causava esse impacto nele, daquilo arder nele, aquele desejo arder nele. E ele não conseguia se segurar. E a forma como ele conseguia era ir enterrando o pé na terra. E esse é o principal motivo pelo qual o André sai de casa. Não tanto a questão da rigidez, não tanto essa questão do confronto que ele vai ter com o pai. Mas principalmente por causa de uma paixão incestuosa que ele tem com a irmã Ana, a irmã dele. Enfim, ele vai contando isso e vai relatando toda essa questão para o Pedro. E o Pedro vai ficando, tem um momento em que ele começa a contar essas coisas para o Pedro. Que ele fica tão, o Pedro fica tão desesperado, tão assim, sabe? Sem saber o que fazer que ele se recolhe num canto, assim, sabe? Quase que em posição fetal. E até porque o André vai tendo surtos, assim, sabe? Aquela coisa presidante, então o tempo vai surtando. Então tem momentos que ele grita, tem momentos que ele fala que ele é epiléptico, que ele é possesso. Deixa eu ver esse encontro aqui. Não sei se vocês já viram, mas tem um filme, né? De 2001, do Luiz Fernando Carvalho. Que é o diretor, inclusive, que faz Os Maias. Que é uma minissérie muito interessante também, muito boa, muito legal. Que é baseada no livro dessa de Queiroz, Os Maias. Mas o filme mostra isso muito claro, assim, né? Essas brigas que ele vai tendo. Olha só como o André relata o pai. Era ele sempre dizendo coisas assim, na sua síntese própria, dura e enrijecida pelo sol e pela chuva. Era esse o lavrador fibroso, cantando da terra a pedra morfa, que ele não sabia, tão modelado nas mãos de cada um. Era assim, Pedro. Tinha corredores confusos na nossa casa. Mas era assim que ele queria as coisas. Feria as mãos da família com pedras rústicas. Raspar nosso sangue como se raspa uma rocha de calcário. Mas alguma vez te ocorreu? Ou seja, o Pedro é aquele cara que admira o pai, né? E o André está falando justamente sobre isso, né? Como que o pai quer forjar os filhos, feria as mãos da família com pedras rústicas. Raspar nosso sangue como se raspa uma rocha de calcário. Então, esse sentimento, né? Forte que o André tem para com o pai. E aí tem alguns momentos que são muito ricos, assim. E a questão sexual do André é muito, assim, assustadora. Porque ele inicia a vida sexual dele com uma cabra. Qual é a cabra? Acho que é a sudanesa. E ele relatando isso, assim, o jeito que o Raduã nessa relata, o caso amoroso que ele tem com a cabra, chega a ser bonito, belo, né? Porque o Raduã tem essa capacidade de embelezar e de, sabe, de trazer uma riqueza nas palavras, né? Porque a prosa dele é poética, assim. Não tem um o que dizer. Mas, mas justamente isso. Então, o Pedro começa a vida dele já com uma zoofilia. Ou, o André, perdão. Começa a vida dele já com uma zoofilia, né? Então, é justamente isso. Esse desejo sexual ardente que ele tem e ele não sabe aonde afogar isso, né? Porque o pai não fala sobre isso. Inclusive, o livro deixa muito claro que a fazenda era um lugar restrito. Não tinha um contato com o mundo exterior. Era um mundo só daquele lugar ali. Não havia nada à volta, né? Assim, o contato que eles tinham com pessoas que não habitavam a fazenda eram os parentes. Era a família, o tio, as primas. Não tinha uma pessoa exterior. Não existia um mundo exterior. Não existia um mundo além daquele mundo da fazenda, né? E aí ele vai acabar projetando, então, o desejo sexual dele na irmã, na Ana. E eu marquei uma parte aqui que ele fala a respeito dela, né? Deixa eu ver. Ela estava lá, branco, branco, o rosto branco. E eu podia sentir toda a dubiedade, o tumulto e suas dores. E pude pensar cheio de fé. Eu não me engano nesse incêndio, nessa paixão, nesse delírio. E fiquei imaginando que, para atraí-la de um jeito correto, eu deveria ter tramado com grãos de uva uma trilha sinuosa até o pé da escada, pendurando pencas de romãs frescas nas janelas da fachada e ter feito uma riguilanda de flores em cores vivas correr na velha baloarça do varandão que circundava a casa. Então, vou dar um spoiler aqui. Mas esse vídeo não é para quem presteja atenção. Esse vídeo, se você nunca leu e quer ler o livro, esse vídeo não é muito indicado para você. Esse vídeo é mais indicado para quem já leu e a gente discutir, né? Aí nos comentários a gente discutiu uma questão um pouco da reflexão a respeito desse livro. Mas o que acontece? Ele vai atrair a irmã. E o livro é muito, assim, revoltante nesse sentido porque a Ana, que é essa personagem tão importante, em momento algum ela fala. Ela não tem nenhuma fala no livro inteiro. Ela não fala, ah, a gente não tem nada a respeito dela, nada da perspectiva dela, de como ela vê as coisas, de como ela está lidando com isso. Não tem nada. E, assim, em alguns momentos dá a entender de que ela também está apaixonada pelo André. que ela também nutre um sentimento incestuoso ali. Mas em alguns momentos dá a entender que não, que ela não quer de forma alguma isso. E o momento, então, em que ele consuma esse ato, esse pecado, esse, enfim, esse incesto, o jeito que ele narra dá muito a entender de que não foi uma coisa consensual, de que ela não queria também. Porque ele relata como ela vai chegando na casa velha, uma casa abandonada que tem na fazenda. Ele relata, da mesma forma como ele, quando era criança, caçava, né? Montava armadilhas para pegar pombas. Então, ele ia colocando o grãozinho de grãozinho em grãozinho, e aí a pomba vinha comendo o grãozinho em grãozinho, e quando ela menos pensa, cai uma cesta em cima dela e prende ela. E a forma como ele conta como a Ana foi parar na casa velha é exatamente assim. Como ele foi atraindo, atraindo ela aos poucos. E como ela entra na casa, e aí a gente tem uma descrição deles fazendo amor, deles tendo essa relação incestuosa, mas assim, não dá para entender se foi consensual ou não. Fica essa dublidade, essa coisa, ela queria também ou não. Algumas pessoas falam que ela dava a entender que sim, outras pessoas falam que não. A minha visão é que ela não queria, é que ela não sabia o que estava acontecendo. Isso porque ela é mais nova do que o André. E quando isso acontece, o André deve ter entre uns 16 e uns 18. Então, ela deve ter entre 14 e 16, por aí. E assim, como ele narra o que acontece, dá a entender de que foi um estupro. De que ela não sabia o que estava acontecendo. Então, o André é esse anti-herói, que a gente vai lendo o relato dele, é quase como um relato de um bêbado, inclusive, porque quando ele está contando, ele está bêbado, ali com o Pedro. Ele está bebendo muito vinho, ele já beberam duas garrafas de vinho, então ele está muito bêbado, ele está muito louco. E olha só como ele explica, olha como ele compreende o acontecido. Ele fala, Um milagre, um milagre. Eu ainda suplicava em fogo, quando eu sentia, assim, de repente, que a mão anêmica que eu apertava era um súbito coração de pássaro. Pequeno e morro, um verbo vermelho e insano, já se agitando na minha palma. Cheio de tremuras, cegado de muros tão caídos, esmaguei a água dos meus olhos. Disse sempre em febre, Deus existe, e em teu nome molarei um animal para nos promover de carne sagrada. Essa questão do sacrifício é interessante, muito por causa de como o livro acaba. Acho que se o René já tivesse lido esse livro, a teoria do... Médica, a teoria do bode expiatório, ela teria mais um fundamento. Porque ele está falando justamente disso. Cegado de muros tão caídos, esmaguei a água dos meus olhos. Disse sempre em febre, Deus existe, e em teu nome molarei um animal para nos promovermos de carne assada. E decantaremos numerosos vinhos capitosos, e nos embregaremos depois como dois meninos, e subiremos escarpas de pés descalços. Que tropéu de anjos, que acorde de citras, já ouço cascos repiscando cindos, repicando cindos, e de mãos dadas, iremos juntos incendiar o mundo. Isso ele está relatando a paixão dele para a irmã, né? E essa questão do sacrifício é interessante, já falado isso no final. Mas quando ele conta para o irmão, ele conta assim, Era Ana, era Ana, Pedro, era Ana a minha fome. Explodi de repente num momento alto, expelindo-lhe um só jato violento, meu carnegão maduro e pertilento. Ele está falando aqui. Era Ana a minha enfermidade, era ela a minha loucura, ela o meu respiro, a minha lâmina, meu arrepio, meu sopro, o assédio impertinente dos meus testículos. Talvez você queria ele ir soltando toda essa depravação para o irmão, né? Que pensa, é um cara conservador, é um cara que vivia no interior, que vivia numa fazenda em plenos anos 50, 60. Então imagina o terror, ele fica assim, sabe, extremamente angustiado. só que ele não ousa falar nada para o Pedro naquele momento. Ele se reclui ali naquele lugar que ele estava e ele não fala nada. Para mim, acho que ele acaba não falando porque ele pensa que se ele debater ali, se ele falar, meu Deus, que horror! E o André já tem essa visão, né? Ele já acha que ele se chama de endemoniado, ele se chama de possesso, de epiléptico. Então, ele já se vê assim, como alguém que está possuído pelo capeta, como alguém, sabe, rejeitado, a ovelha negra da família. E imagina se o Pedro rebate ali, começa a detonar ele, meu Deus, que horror, o que você fez e tal. Ele não ia voltar para casa, então a missão do Pedro ia fracassar. Então ele prefere se calar, né? Aí ele se embriaga mais ainda, ele pega o vinho e começa a beber, e deixa aquilo aqui, e o que vai acontecer é deixar o André ir se soltando. E olha como ele narra o momento após o coito, né? O momento após a relação sexual que ele tem com a irmã. Olha como ele relata, assim, é... É, sabe, é um sentimento que vai te dando, assim, de... As palavras são bonitas, é coisa bem descrita, mas sabe aquele sentimento que está ali guardado, angustiante? Alguém baixou com suavidade minhas pálpebras, me levando, desprevenido, a consentir no sono ligeiro. Eu que não sabia que o amor requer revigília. Não há paz que não tenha um fim, supremo bem. Um termo nem taça que não tenha um fundo de veneno. Era uma sabedoria corrente, mas que fivolidade a minha. Alguém mais forte do que eu é que puxava a linha. Ih, menino esperto sagaz, eu tinha caído na propalada armadilha do destino. Então isso aqui, assim que ele faz amor com a irmã, ele está falando que ele pensou que tinha capturado ela, mas que na verdade quem tinha caído na armadilha era ele, uma armadilha horrível do destino. Eu tinha caído na propalada armadilha do destino, enfiou seu longo braço nos frutos do meu saco, pensou nos finos dedos no fundo e, súbito, no fechar de olhos, virou meu doce mundo pelo avesso. Houve medo e susto quando eu tatuio a palha, abri os olhos. Eram duas brasas e meu corpo, eu não tinha dúvida, fora talhado sob medida para receber o demônio. Uma sonha de dinhoso me tomou de assalto assim que dei pela falta dela e me vi de repente com alguma cautela no corredor escuro e perguntei com palavras claras se você está na casa me responde, e foi uma pergunta equilibrada, quase branda, que eu procurava, embora me queimando, aliciar a casa velha. Casa velha, seu silêncio de morcegos e seus fantasmas estaríamos todos como alinhados para o meu lado. Ele está falando justamente desse momento doce e amargo quando ele acordou e aí a Ana não está lá. Ele vai procurar a Ana, a Ana está na capela rezando que nem uma estátua e essa parte, que é o capítulo 20, que é um dos capítulos mais interessantes, é o que, para mim, fundamenta a minha compreensão de que foi um estupro. Porque ela está assim, sabe? Ela não se mexe, ela não fala, ela não olha, o olhar dela está de estátua, assim, sabe? E ele começa a tentar conversar com ela, tentar fazer com que ela escute ele e ela está assim, sabe? Em outro lugar, está no desespero da Ana. E ele tenta convencer ela a ficar com ele, a dar a ir adiante com essa relação incestuosa, né? E ele, cara, é o maior capítulo que tem no livro. São 30 ou 40 páginas, se não me engano. E é ele só falando os porquês deles, o porquê que eles devem ficar juntos. E ele usa o sermão do pai, todas as falas do pai, do valor da família, de como era importante ficar junto à família e tal, para justificar os motivos. Então, assim, como o livro é escrito sobre a impressão dele, a gente não tem como dizer se essas justificativas que ele usa, inclusive o sermão do pai, é muito uma questão para ele tentar justificar os próprios sentimentos, ou é realmente esse cenário em que a família é tudo, né? Sabe aquele discurso Deus, padre e família? É isso, sabe? É esse mundo que sufoca, esse mundo que não existe outra perspectiva, não existe um espaço para dúvida, não existe um espaço para questionamento, para outro olhar. É aquele mundo fechado, recluso, né? E a família, o valor da família, os preceitos da família, essa coisa que vai, sabe, sufocando, a ponto dele não enxergar outro mundo a não ser aquilo ali, né? E dele acabar, sabe, colocando os desejos sexuais dele na irmã. Eu não estou falando que o André é um santo, pelo contrário, ele é um possuído, como ele mesmo fala, né? Ele tem problemas que ele precisa se cuidar, por mais que a família dele fosse a melhor família do mundo, mais amável, mais compreensiva, ele ainda teria problemas, o personagem. Mas assim, o papel da família, o papel do pai é, assim, sabe, muito forte. E aí eu queria ler a última parte, que é a parte em que ele descreve a família, né? E é algo muito interessante. Que ele fala assim, ó. Eram esses os nossos lugares na mesa na hora das refeições ou na hora dos sermões. O pai é a cabeceira, a sua direita, por ordem de idade, vinha primeiro o Pedro, seguido de Rosas, o Leica e o Uda, as irmãs dele, né? E a sua esquerda vinha a mãe, em seguida eu, Ana e Lula, o caçula. O gado da direita era um desenvolvimento espontâneo do tronco, desde as raízes, e o da esquerda trazia o estigma de uma cicatriz, como se a mãe, que era por onde começava o segundo galho, fosse uma anomalia, uma protuberância móbita, um enxerto, junto ao tronco, talvez funesto, pela carga de afeto. Podia-se, quem sabe, dizer que a distribuição dos lugares na mesa era o capricho do tempo, definia as duas linhas da família. Então, a direita, né, e a esquerda. Tem até uma questão, talvez eu esteja exagerando, mas tem que ter uma questão de política ali, da direita, como defensora da família, da tradição, de Deus, pátria e família, e a esquerda, esse lugar mais da liberdade, do afeto, né, e, inclusive, é interessante a gente perceber que nem a mãe se encaixava na família que o pai construía, porque a mãe era extremamente afetuosa, extremamente carinhosa, extremamente amorosa. e ele fala que a mãe era uma anomalia, né, porque o pai era austro, seco, né, sem carinho, sem tato, e a mãe, que era carinhosa, amorosa, já era uma anomalia dentro daquela família. Então, a gente percebe que talvez houvesse uma relação violenta, uma relação não saudável entre o próprio pai e a mãe daquela família, né. Mas, enfim, eu não vou falar o final, eu pensei em contar o final, mas o final eu deixo pra vocês. O final, no final acontece um sacrifício, e eu acho que é muito pertinente, porque demonstra, né, esse sacrifício que acontece no final, demonstra muito quem é que paga o bode expiatório, pensando um pouco na teoria da religião, muito quem é que paga o preço por essa civilização cristã, ocidental, essa civilização tradicional, essa civilização dos bons costumes, dos bons preceitos, eu não estou falando que isso seja ruim, né, eu mesmo sou cristão, e assim, eu entendo o valor e a importância da tradição, mas assim, qual é o preço que se paga pra ter isso, né, e no final há um sacrifício, né, o Pedro retorna, ou o André retorna à casa, é, então, tem uma festa pra receber ele, e esse livro é quase que uma paródia do filho pródigo, tem uma festa pra receber ele, e nessa festa acontece uma tragédia, acontece um sacrifício ali, e esse sacrifício, a pessoa que morre, o sangue que é derramado pra pagar e limpar os pecados do pecador, demonstra isso muito, né, em quem a gente acaba colocando os nossos, nossos, nossos pecados, e quem a gente acaba culpando, né, nessa nossa sociedade patriarcal e machista. Enfim, esse livro é sensacional, esse livro é incrível, esse livro é espetacular, se você ainda não leu, aproveite a oportunidade que você tiver e leia essa leitura, com certeza vai impactar, vai trazer coisas interessantes aí. E se você já leu, comenta aí nos comentários, vamos trocar uma ideia a respeito desse livro, tá bom? Gente, é isso, um abraço apertado em todos vocês, se mantenham em paz, e tchau, tchau.